O preço do minério de ferro deverá se manter em alta até o fim do quarto trimestre de 2013. Isso se deve à forte produção de aço na China. As siderúrgicas chinesas são as maiores compradoras globais de minério de ferro. Com isso, qualquer manobra dessas empresas provoca um impacto direto no direcionamento dos preços da commodity. Há alguns meses, analistas diziam que poderia haver uma correção do preço no fim de 2013. Mas, passados outubro e novembro, o que se vê é a manutenção do vigor chinês. Na verdade, os dados da World Steel, associação que representa as siderúrgicas globais, mostram um aumento de 9,2% da produção chinesa de aço bruto, na comparação de outubro de 2013 contra 2012. Desde o início de outubro até o fim de novembro, o minério vinha sendo negociado a US$ 134 por tonelada em média. O valor é 11,5% superior aos US$ 121 do quarto trimestre de 2012. Essa diferença vai contribuir diretamente para a melhora das receitas das empresas brasileiras, como Vale e CSN. Esse cenário, no entanto, não deverá se manter no início de 2014. As estimativas são de que os preços voltem a se acomodar perto dos níveis atuais, de US$ 134 por tonelada em média. No início do ano passado, a cotação média era de US$ 142 por tonelada.